Bom, irmãos, abra a sua Bíblia aí, no Evangelho de Lucas. Evangelho de Lucas. E o que o Senhor colocou no meu coração para a gente estudar, pensar, meditar um pouco nessa manhã de escola bíblica é sobre esse tema que está aí na tela. Ver e enxergar a diferença entre o que vejo e o que eu enxergo. Nós temos visto, nos dias atuais, uma coisa bem conflitante entre si, porque nós, teoricamente, todos vemos as mesmas coisas. Nossos olhos veem aquilo que, como diz a ciência, a luz, entra nas pupilas, na córnea, sei lá eu, e a gente vê aquela imagem. Isso com relação à nossa realidade de mundo e tudo o que está acontecendo ao nosso redor. As circunstâncias, as situações. Mas a gente tem enxergado cada um uma coisa diferente. Tem grupos, tem pessoas em todos os lugares. O que a gente enxerga, ou seja, o que a gente interpreta daquilo que a gente vê, é completamente diferente. Isso seja no mundo ao nosso redor, isso seja dentro das nossas realidades de igreja. Dentro da própria igreja, nós vemos realidades e enxergamos de maneira diferente. Nós olhamos para a escritura e enxergamos coisas diferentes, muitas vezes. Então, eu queria pensar um pouco. Esse tema é muito amplo. A gente poderia ir para várias linhas. Mas eu queria que a gente olhasse para a parábola do samaritano. Parábola, entre aspas, na verdade, na grande maioria das... No capítulo 10 de Lucas, das Bíblias, ela vai ter o título em cima ali de parábola. Parábola do bom samaritano. Muito embora eu particularmente não entenda que isso é uma parábola, pelas características das parábolas de Jesus, da forma como ele trata. Ele, na verdade, no texto, ele vai dizer e vai tratar como um certo homem descia de Jerusalém. Ele já começa assim. Então, tudo indica que isso é uma história, realmente, que Jesus contou. De algo que aconteceu. E não uma parábola, não um exemplo, algo que ele construiu para trazer uma realidade, ou exemplificar algo, ou esconder algo. Como quarta-feira, o pastor Silas nos trouxe a palavra. Por que fala por parábolas? É para que eles vejam, ouçam, mas não entendam. Vejam, mas não enxergam. Não é esse o caso. Aqui Jesus está fazendo justamente o contrário, para que ele possa enxergar. Então, não entendo o que é parábola. E antes que alguém pense, ah, mas o pastor está dizendo que está escrito na Bíblia e não é, não. Você sabe que esses títulos são dados do editor. Tem quem não sabe, isso aí não está na Bíblia, na escritura. É conforme cada edição bíblica constrói, separa por capítulos, por temas. Então, você vai ver que isso difere, muitas vezes, de uma Bíblia para a outra. Então, a maioria está, a minha está aqui, parábola do bom samaritano. Mas, já de antemão, eu entendo que não é uma parábola, e sim uma história real. Mas vamos ler, para nós começarmos, Lucas 10, capítulo 25. A partir do 25, diz assim. Certa ocasião, um perito, na lei, levantou-se para pôr Jesus à prova, e lhe perguntou. Mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? O que está escrito na lei? Respondeu Jesus. Como você a lê? Ele respondeu. Eu ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento. E ame o próximo, como a si mesmo. Disse Jesus. Você respondeu corretamente. Faça isso e viverá. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus. E quem é o meu próximo? Em resposta, disse Jesus. Um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu nas mãos de assaltantes. Estes lhe tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando-o quase morto. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Quando viu o homem, passou pelo outro lado. E assim também, um levita, quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem e, quando o viu, teve piedade dele. Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Depois colocou-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu dois denários ao hospedeiro e disse-lhe, cuide dele. Quando voltar, lhe pagarei todas as despesas que você tiver. Qual desses três você acha que foi o próximo do homem que caiu na mão dos assaltantes? Aquele que teve misericórdia dele, respondeu o perito na lei. Jesus disse-lhe, vá e faça o mesmo. Amém. Que o Senhor nos abençoe por meio da sua palavra. Então, muito já se falou, muito já se estudou, muito já se pregou a respeito desse texto do samaritano. É algo que, nos dias de hoje, é olhado com muita ênfase. Desde sempre, há hospitais chamados Bom Samaritano. No Brasil, há um grande hospital chamado Hospital Bom Samaritano. Há muitos ministérios de ação social chamados Bom Samaritano. Existem obras espíritas chamadas de Bom Samaritano. Há lugares, templos espíritas chamados de Bom Samaritano. Os espíritas costumam dar nomes, como nós, Primeira Igreja Batista. Eles também dão o nome lá. Esqueci o nome. Centro Espírita e o nome. Então, há muitos chamados de Bom Samaritanos. Porque essa história ganhou, invadiu os séculos, como várias das de Jesus, e chegaram até os dias de hoje. E, quando a gente olha para esse texto, a gente pode olhar de uma maneira alegórica, como muitos interpretam, e aí, quando se olha de forma alegórica, a vítima aqui, o homem caído na estrada, assaltado, ele se torna um pecador. Ele é o pecador perdido, que foi lançado, morto, agredido pelo próprio Satanás, que são os assaltantes. E ele está fisicamente vivo, mas espiritualmente morto. Então, ele está meio vivo, meio morto, e abandonado no caminho da vida. O sacerdote e o levita representariam a lei e os sacrifícios. Ambos são incapazes de fazer qualquer coisa pelo homem, de salvar o pecador. Eles apenas mostram a situação de desespero e morte. O samaritano é Jesus Cristo, que salva o homem, paga a conta, e ainda promete que vai voltar. Esse seria o samaritano. E é inegável nós dizermos e reafirmarmos que, de fato, o samaritano aqui é o próprio Jesus. Por quê? Lá em João, capítulo 8, 48, os judeus o acusam de ser samaritano. Então, ele está aqui justamente fazendo, entre aspas, uma provocação aos judeus. Lá, João 8, 48, diz assim, os judeus lhes responderam, eles estão em um debate, e Jesus está os contradizendo, e ele diz, não estamos certos em dizer que você é samaritano e está endemoniado? Então, Jesus fala a respeito do samaritano, porque com quem ele está debatendo lá em João são esses mesmos que estão aqui. Perito na lei, os mestres nas leis, os fariseus, os estudiosos, os religiosos. E então, ele diz, bom, tenho uma história para contar para vocês. E aí, certamente, quando ele lança essa do samaritano, eles lá vão lembrar assim, nós chamamos ele de samaritano. Então, ele está fazendo uma provocação. A hospedaria, possivelmente vocês também já ouviram essa interpretação, é a igreja que cuida, que acolhe, que dá atenção ao pecador que chega para ser tratado. E para os batistas, os dois denários são as duas ordenanças, o batismo e a ceia. Tem que batizar, ceia. Então, os batistas ainda dão essa interpretação. Está errada essa interpretação? Não, não posso dizer que está errado. Mas há um perigo, quando a gente interpreta tudo de maneira alegórica, de nós expandirmos demais. Porque a gente pode dar o sentido que a gente quer. Então, a gente pode expandir demais aquilo que o texto diz e aquilo que Jesus disse. E a gente pode também eliminar por expandir, de expandir demais e eliminar aquilo que de prático Jesus está ensinando. A gente fica numa teoria e cai no erro justamente que esse perito na lei, esse mestre da lei, caiu. Porque quando ele começa ali a falar com Jesus, ele diz, como herdar o reino dos céus? Ele faz a primeira pergunta. E Jesus arranca dele a resposta. Assim, tá, o que diz a lei? Você é um perito na lei? Um mestre da lei? O que diz a lei sobre isso? Porque eles estavam justamente tentando provar Jesus, colocá-lo em contradição. E Jesus diz, então, tá, então me diga, o que a lei, o que você ensina disso? Como é que você lê? Como é que você interpreta ela? Como é que você enxerga a lei? O que você vê dela? Eles, ah, a lei diz para amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Então, Jesus diz, é isso, tá resolvido, acabou, é só você viver dessa forma. Nessa resposta, o que Jesus está dizendo? Que a lei, então, é suficiente? Não, ele está dizendo, vivo desse jeito. Que aí vai ser suficiente. Mas e quem é que vai viver desse jeito? O que Jesus está dizendo? Você vive desse jeito? É essa pergunta que está embutida ali no questionamento de Jesus e tanto é que o mestre da lei entendeu que no lugar de assimilar aquilo e falar assim, é, eu não consigo. Ele se justifica, ou seja, ele fica no debate filosófico, teológico da coisa. Ele não vai para a prática. Bom, o próximo, eu tenho que amar o próximo, acabou. Não, ele discute e fala assim, tá, mas e quem é o meu próximo? Quem é o meu próximo? Então, quando a gente faz essa expansão muito grande e torna ela alegórica, que é bacana, bonito, quando estou dizendo, não estou dizendo que está errado. Mas se nós tiramos a questão prática, nós ficamos como fariseus. Puxa, que legal, Jesus é o samaritano, e o pecador, e a igreja, e o ceia, e o batismo. Que nem da história. Mas e a gente deixa de lado a nossa responsabilidade com aquilo que Jesus está ensinando. E a gente fica no campo das ideias, e não no campo da prática do evangelho. E esse é o... um dos perigos que a gente pode cair nessa questão. Nesse tempo de debate acirrado das coisas, onde a gente, como eu falei no princípio, a gente debate tudo, cada um de nós tem uma opinião sobre alguma coisa, e o povo vai para a rede social, e fica inflamado, discute, briga, bate boca, e todo mundo tem uma posição concreta, mas pouquíssima gente tem uma posição e uma atitude prática. A gente fica fazendo alegorias na internet. Parece escola de samba, não é? A gente fica lá fazendo um... Coisa que tem que fazer, está errado, está certo, e é fascista, comunista, e, como diz aí, sambista. Mas a prática, quem é que está fazendo alguma coisa? Além de ficar debatendo. O inferno, esse não para. O inferno não fica só no debate. Ele fica no debate e vai para a prática. Ele se levanta contra a igreja, ele traz argumento, mas ele traz ações práticas, como a gente viu no domingo passado, as motivações do mundo, ele fica lá instigando as motivações do nosso coração, tentando nos levar a caminhar por aquilo que a nossa própria carne, desejo, quer e busca. Ele é incansável. Mas a gente fica lá, e debatendo, 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 e pouco faz. Eu li uma história de Mude, pregador, que foi convidado a um congresso em Indianápolis, que ilustra bem essa realidade dos nossos dias, e que não é exclusiva dos nossos dias, ele chega em Indianápolis, nos Estados Unidos, para esse congresso, e então ele convida daquela cidade um cantor cristão, conhecido na época que ele tinha amizade, chamado Ira Sankey. e fala, pô, você pode ir comigo às 18 horas, em determinado lugar e tal? Comigo, posso. Então eles vão às 18 horas, lá numa esquina da cidade de Indianápolis, e o Mude leva um caixote de feira, esses caixotes, e chega lá naquela esquina, ele põe o caixote no chão, pede para o cantor, só canta, canta aí, sobe e canta, para quem estiver passando. E aquele cantor sobe, e ele começa a cantar, diz que tinha uma voz linda, e aquilo começa a chamar a atenção, as pessoas começam a parar, e vai enchendo de gente ao redor, e ele canta uma linda canção. Então aquilo fica cheio na esquina. Quando está cheio, o Mude fala assim, olha, eu queria ter uma oportunidade de falar uma palavrinha para vocês, vocês podem ir comigo aqui nesse teatro, que está aqui na esquina? Então ele vai para o teatro, as pessoas vão seguindo, entram, aquilo se enche de pessoas, e aí é curiosidade também, todo mundo vai vendo o povo indo para lá, e entrando, o que está acontecendo? Ah, sei lá, um cara cantou, e vai entrando, daqui a pouco o teatro está tomado. E Mude, então, prega o Evangelho da cruz, e começa a anunciar o Evangelho de Cristo, e as pessoas ouvindo, e então ele vai cerrando, depois de toda a mensagem, o Evangelho, e diz, bom, meus queridos irmãos que estão aqui, que ouviram o Evangelho, que creram, e que hoje passaram a ser meus irmãos, nós temos que encerrar, porque vai começar agora um workshop, de um congresso, e eles vão discutir a respeito de como alcançar o povo. E aí dispensa todo mundo, e começa, então, o congresso, com o tema, como alcançar o povo, ou como alcançar os perdidos. Aí Mude já tinha dado a palestra, ele vai ficar discutindo, e muitas vezes a gente está assim, a gente fica discutindo, como é que nós vamos fazer? O que é que precisa fazer? Mas não faz. Não faz. Então, essa é, muitas vezes, a nossa forma de olhar para as próprias escrituras, como um todo. A gente fica na questão das ideias, e falando, e falando, e pouco a gente põe em prática, em todas as áreas. E essa é uma das primeiras coisas que eu queria que você pensasse nessa manhã. O que de prático do Evangelho você tem feito? De que maneira prática você tem vivido o Evangelho? De que maneira o Evangelho tem atingido o seu coração e te feito pôr em prática, junto das pessoas? E não somente ficando numa ideia maravilhosa, num contexto que é lindo, e a gente não pode negar, é lindo a história de como o Senhor salva a humanidade, de como Ele busca o homem. É lindo, mas é lindo se ela tornar um efeito prático. Porque, senão, é só lindo. Não tem poder, como diz o próprio Paulo Atimóteo. Olha, muita gente vai vir com histórias maravilhosas e coisas de aparência e bondade, mas sem poder. Sem poder. E a gente, muitas vezes, quando não põe em prática, torna isso. Há uma segunda maneira de olhar para esse texto, que é... Eu tive dificuldade de achar o termo correto. Seria, digamos, uma interpretação simplista. Não simples. Porque a interpretação simples da Escritura é, possivelmente, a melhor. Simples. Mas quando a gente fala em simplista, é quando é uma interpretação preguiçosa. Sem o estudo, sem olhar o contexto, sem... Só ler e dizer, ah, então é isso aí. Mas o que está envolvido? O que Jesus estava debatendo? Qual era o tema ao redor? O que estava acontecendo naqueles dias? Então, isso é simples, não é complicado. É simples. É olhar o básico. Mas o simplista, quando põe o ista, ou o ismo, simplismo, é quando isso torna, assim, uma preguiça. E você olha, eu pensei, ah, é literal, mas literal é uma boa interpretação quando o termo, literalismo bíblico, significa olhar para a Escritura e justamente para isso que eu estou falando, os contextos e tudo mais. A Bíblia, ela não é uma história de alegorias. Ela contém alegorias. Mas ela é, de fato, algo literal da realidade humana. E há dentro dela algumas alegorias. Então, mas quando a gente olha dessa maneira simplista, a gente vai ver, simplesmente, Jesus falando do assistencialismo. Ah, tem que fazer assistência social. Tem que ajudar quem é pobre. Tem que ajudar quem está caído na rua. Tem que fazer as coisas. E a gente vai cair quase numa salvação por obras. Porque não consegue ver o todo. O que Jesus está fazendo e tratando do coração daqueles homens. Então, esse é um erro que é no lugar de expandir demais, como a gente vê, a gente aí espreme demais. Tira de menos. Elimina quase tudo. Então, o que a gente faz, então? O que a gente precisa fazer? Precisa, justamente, olhar para esse todo. E estudar, sem preguiça. E ver o que Jesus está, de fato, ensinando. Vamos tentar aprender. E eu queria olhar para esse texto e ver. E enxergar. O que Jesus estava falando a respeito dos olhos daquelas pessoas que passaram ali. De como eles viram. E o que eles enxergaram, cada um deles. Eu não quero desconstruir nada, mas construir em cima disso que nós já vimos. Então, quando a gente olha um pouquinho mais, o olhar um pouquinho mais amplo para esse texto, como diz, vamos olhar, então, para o contexto. O que está acontecendo antes? O que acontece depois? Que tema está sendo tratado? A gente vai aprender algumas coisas. Elas já estão ali, aí na projeção. Mas, quando a gente volta um pouquinho, em Lucas 9, eu entendo que é, a gente poderia até voltar um pouco mais, mas aí já é suficiente para entender. Em Lucas 9, 57, a gente não vai ler, você pode folhear aí, só para confirmar o que eu estou dizendo. Mas, o que está acontecendo? Eles estavam andando pelo caminho, então, vem um homem e diz, ah, eu seguirei por onde quer que fores. E Jesus diz, olha, eu não tenho onde nem dormir. Tem certeza? Aí vem um outro e diz, senhor, eu vou te seguir, mas eu preciso primeiro sepultar meu pai. Senhor, deixa os mortos sepultar os mortos. Ou seja, Jesus está tratando ali com aqueles que queriam segui-lo e fala da dificuldade de segui-lo. Ou seja, de que esse ministério, esse tema que Jesus começa a tratar, e a gente vai ver na sequência, ele está falando sobre o ministério, a atitude dos discípulos. Como é e como precisa ser a atitude dos discípulos. E ele vai dizer, olha, precisa ter prioridade e entender que a prioridade para quem quer me seguir é justamente me seguir. Precisa entender isso. Não é algo, ah, não, vou te seguir, Jesus, que legal, o senhor hoje multiplicou pães, então estou dentro. É, mas vai ter o dia da gente levar pedrada. Então estou fora. qual é a tua prioridade? O que os teus olhos estão vendo em mim? É o que Jesus está dizendo. Está querendo me seguir, por quê? Porque acha que eu sou o Messias e então o reino vai ser estabelecido e você vai ter algum privilégio porque está comigo? Ele diz, olha, nem onde dormir eu tenho. É, as raposas têm. Quer vir comigo? Vai ficar aí no relento. Nós vamos ter dificuldades. então ele está falando dessa prioridade. Segundo lugar, acontece no capítulo 10, verso 1, o que acontece? Depois disso, depois dele falar isso, aqueles que estavam ali, não, nós queremos seguir, nós vamos, ele diz, designou os 72 e os enviou. Vão, anuncie o evangelho, entrem nas casas, vão pelas cidades, preguem o evangelho do reino. Ele envia os 12. A proclamação do evangelho, anuncia o evangelho, é preciso anunciar, proclamar, essa é a missão de quem quer ser um discípulo de Jesus. É ter prioridade e proclamar, falar a respeito dessa verdade. Então, em seguida, vem a história do samaritano, que eu coloquei no verso 25 do capítulo 10, onde ele fala, no meu entendimento, a respeito da imitação de Jesus. a respeito da misericórdia de Jesus. É preciso imitá-lo. Ele termina o texto dizendo, vá e faça o mesmo. Imite. Vá e faça o mesmo. É preciso agir com misericórdia, porque a pergunta que Jesus faz, quem foi o próximo? E o homem responde, aquele que agiu com misericórdia com ele. Então, vá e faça o mesmo. Haja com misericórdia. Ser discípulo de Jesus precisa ser alguém que imita Jesus, alguém que é misericordioso, como Jesus é, que socorre, como Jesus socorre. É preciso ter essa realidade. E é interessante porque no original, lá no verso 37, quando ele finaliza, eu não sei exatamente como está na sua versão, verso 37 do capítulo 10, diz assim, aquele que teve misericórdia dele, respondeu o perito da lei, Jesus lhe disse, vá e faça o mesmo. O verbo grego ali no original, a interpretação literal dele seria assim, vá e faça isso continuamente, ou faça o mesmo continuamente. Não é assim, ah, faz isso uma vez na vida e está pronto. Você já cumpriu a sua tarefa. Não está dizendo, esse é, assim precisa ser o seu coração e o seu agir continuamente. Não esporadicamente, momentaneamente, mas continuamente. Logo depois disso, o que acontece aí? Jesus está na casa de Marta e Maria. Todo mundo, acho, conhece a história de Marta e Maria. Elas, Maria está aos pés de Jesus e Marta correndo, fazendo e servindo e interessante. Olha, ela está querendo receber Jesus, está querendo servir, mas Maria está ali numa atitude de contemplação, eu diria, de adoração. Mas ela está ouvindo Jesus, ela não está adorando. Porque no nosso conceito de adoração, a gente tem que estar falando, a gente tem que estar fazendo alguma coisa. Mas no conceito bíblico de adoração, muitas vezes, ouvir é parte da adoração. O ensino, talvez, a mais importante maneira de demonstrar a nossa adoração, a nossa fé, é ouvir o que Deus tem a dizer, ouvir o que Jesus tem a dizer. Então, está ouvindo, está adorando. E depois, ainda, se a gente esticar um pouquinho, o capítulo 11, eles perguntam a respeito da oração para Jesus. E ele fala, então, a respeito de oração. Ele ensina a orar. Quando ele ensina a orar, ore dessa forma. Pai, nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Ou seja, fala da oração. Então, a atitude, o discípulo de Jesus, o ministério nosso de Jesus, assim como o de Jesus, precisa de prioridade, de proclamação, de misericórdia, ou imitação de Jesus, de adoração e de oração. E, então, é nesse contexto que ele está falando. Como nós temos que agir? Como nós temos que olhar para as realidades? Nós temos que olhar com base em todos esses princípios. E, especialmente, aí, quando ele responde a esse perito da lei, ele está dando a ele uma ideia prática do que faltava no coração daquele homem. Misericórdia. Ele tinha um princípio de cumprir a lei. E o princípio e a contradição deles era essa, por isso, o que se vê e o que se enxerga, o fariseu tinha uma interpretação da lei de que é preciso, bom, eu não posso trabalhar sábado, então, o que é trabalho? Será que caminhar 20 passos é trabalho? Será que eu tenho que mudar, fazer uma arrumação na casa, vou tirar a cama daqui para lá? Será que isso é trabalho? Será que um paralítico curado, que pegou a cama e teve que ir embora porque foi curado, será que isso é trabalho? Curar no sábado é trabalho? É prática a coisa, aparentemente. E eles se preocupavam com essas questões, mas como diz o próprio Jesus em outro momento, como é que é? Coa o mosquito e engole o camelo, não é? Não, Jesus não disse isso, eu disse, disse, né? Me confundi. Eles estão ali coando o mosquito, mas o primeiro mandamento que ele sabia qual era, porque ele disse qual era, como é que ele é salvo? Ah, como é que eu faço? Jesus disse, diz aí, ame o Senhor e ame o seu próximo. Mas isso eles não faziam. Muitas vezes nós estamos assim. A gente sabe tudo e a gente olha o texto, mas não enxerga nada, está como um cego, diz o Senhor. Como disse o pastor Silas IV, parece que tudo é uma grande parábola, a gente não consegue ver. E a gente fica preocupado com coisas secundárias e muitas vezes coisas que nós mesmos torcemos e aquilo não é verdadeiro. Mas é onde a gente se apega. E aí a gente se justifica, diz o texto, para dizer que aquilo é a realidade. Então, eu diria que na jornada dessa vida, que é o que essa parábola também está nos... parábola não, essa história está nos ensinando, é que na jornada da vida, no caminhar da nossa vida, nós vamos ver coisas, nós podemos ver uma coisa, mas enxergar outra. Aqueles três homens passaram por ali e viram a mesma cena, mas cada um deles enxergou uma coisa diferente. E a pergunta é, o que é que você tem visto na jornada da sua vida? O que você tem visto? para onde os teus olhos estão olhando? Mas o que é que você tem enxergado? Porque a palavra de Deus mesmo vai nos dizer, Lucas, capítulo 11, está lá, eu pus lá no fim, mas vamos adiantar aqui, depois a gente volta. É aí? Não. Lucas 11, 64. Lucas 11, não é 64, é 34, tá? Não dá para ir do 64 para o 36, nem se a gente lê no original, nem se fosse em hebraico, que é de trás para frente, não é? 34, diz assim, são os teus olhos a lâmpada do teu corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso, mas se forem maus, o teu corpo ficará em trevas. repara, pois, que a luz que há em ti não sejam trevas. Se, portanto, todo o teu corpo for luminoso, sem ter qualquer parte em trevas, será todo resplandecente, como a candeia quando te ilumina em plena luz. Ou seja, é preciso a gente ter um cuidado com os nossos olhos. Ah, Jesus aqui está falando daquilo que é espiritual, óbvio, mas ele está usando o exemplo dos olhos da maneira como eu enxergo as coisas. E se os meus olhos são bons, se eles são tratados por Jesus, se eles realmente têm uma identificação com Jesus, eles tornam-se olhos bons, então todo o resto se torna luminoso. Mas se eu não cuido com o que eu enxergo, se eu não questiono o que eu vejo, e os meus olhos se tornam em trevas, então tudo vai ser trevas. Não tem o meio termo, ah, ora eu vejo o que é bom, ora eu vejo o que é mal, e eu fico ali negociando as coisas, ou eu vejo o bom com olhos de luz, diz o textão a candeia é o que ilumina para dentro. E se ele está escuro, tudo por dentro está escuro. Se ele está em luz, então tudo por dentro é luz. Mateus 13, capítulo 13, verso 14. De sorte que nele se cumpre a profecia de Isaías, ouvireis com os ouvidos e de nenhum modo entendereis, vereis com os olhos e de nenhum modo percebereis, porque o coração desse povo está endurecido, de malgrado ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos, para não suceder que vejam com os olhos e ouçam com ouvidos, entendam com o coração e se convertam e sejam por mim curados. Um texto que quarta-feira o pastor Silas também leu, ou seja, vê com o vê, mas como se internamente fechasse os olhos. A carne vê, ouvido ouve, mas o coração endurece, ou seja, não recebe, não aceita, não se permite ser tratado, trabalhado, ou seja, não se converte e não se cura. Jesus também vai dizer, a gente não vai ler, mas Jesus também diz que quando eles estão ali com medo e questionando Jesus, ele diz, mas do que vocês estão com medo? Porque vocês estão discutindo de não ter pão, vocês já não viram que eu multipliquei pães e peixes? O que é que vocês viram naquele dia? vocês não viram com os olhos, mas o que vocês enxergaram? Que vocês estão de novo aí, ah, não tem pão, e agora? Vocês têm olhos, mas não veem? Mas eles viram, eles distribuíram os pães, recolheram as sobras, e um pouquinho mais à frente, o que eles estavam de novo debatendo? Não tem pão, olha aí um monte de gente, e agora? E às vezes a gente está assim, não enxerga, não consegue ver, a gente vê, mas não enxerga. Voltando aí para o nosso texto, o que esses homens então viram? O primeiro que passou foram os assaltantes, em resposta de Jesus, um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu na mão de assaltantes, esses lhe tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando-o quase morto. Ou seja, eles viram o quê? Um homem, um caminho, eles viram, obviamente, eles viram aquele homem, e ele estava a caminho de Jerusalém para Jericó, e o que foi que eles enxergaram? Eles enxergaram uma fonte de lucro, opa, lá vem a vítima, lá vem o nosso pão de hoje, lá vem o que a gente pode obter, hoje, de recurso, vamos tomar para nós, o que eles viram? O que é dele, agora, é nosso, é seu, é meu também, é o olhar do interesse, é o olhar da preocupação com o que me falta, o que o outro tem e eu não tenho, mas me falta. Às vezes a gente pensa, não, eu não sou assaltante, não sou ladrão, eu não quero roubar de ninguém, não quer, mas fica hipnotizado, fica olhando, mas eu não tenho, eu não posso, eu queria, é aquela coisa, do que falta, é isso que está ali incluído no texto. Esse é o olhar daqueles homens, eles viram uma pessoa, mas enxergaram e muitas vezes nós estamos olhando para a realidade ao nosso redor da mesma forma. Muitas vezes é um status, muitas vezes é um nariz e aí isso te entristece, ah, eu queria ter tanto nariz, quem tem um nariz bonito aí na igreja? Agora não lembro. eu queria ter o nariz de a Rayane, a Rayane tem um nariz bonito, o narizinho dela é rebitado, eu queria ter o nariz da Rayane, tão bonito, e aí fica triste. Não olha o que tem, olha o que não tem. Busca relacionamentos por interesses. nós buscamos relacionamentos por aquilo que o relacionamento pode me oferecer, de amizade, às vezes é assim, que a gente é amigo porque a gente quer abençoar os amigos, a gente é amigo muitas vezes porque a gente, opa, essa amizade vai me ser fonte de lucro. então ela é minha, meu amigo, casamento, eu sempre digo, a gente casa para que o outro me faça feliz. Agora eu achei, agora eu vou ser feliz. Lucro. São olhos assaltantes, olhos que roubam, olhos que querem para si. e há igrejas e pessoas que vêm nas igrejas por interesse, que buscam Jesus por interesses materiais daquilo que pode obter nessa vida e não por aquilo que Jesus é, pela salvação, por aquilo que ele nos concede de graça, diz o texto. Sul é um coração que vai se enchendo de ganância, que vai se tornando avarento porque tem para si e não consegue repartir. Ele toma. Tem pessoas que parecem que quando estão perto da gente, parece que elas dizem, é que eu não quero trazer uma ideia errônea de energia, não é isso, mas como se te sugasse. É gente assim, parece que ele está querendo sempre algo de você, mas ele nunca tem a oferecer. Ele está sempre querendo algo. você tem oferecido algo de você para os outros, nos seus relacionamentos, na igreja, no seu relacionamento com Jesus, o que você tem oferecido, ou você tem tomado para você. Qual tem sido a sua postura, o que você tem visto e o que você tem enxergado nas pessoas. o segundo ponto que a gente vai ver são os olhos do sacerdote e do levita. Eu pus no mesmo bloco sacerdote e levita, porque eu entendo que eles representam a mesma coisa. todo sacerdote era também um levita. Nem todo levita era um sacerdote no sentido do ofício, porque tinha o sacerdote que era da descendência de Arão, que era levita também, dentro da família, dentro da tribo de Levi haviam famílias e foi designado que Levi era a família então do sacerdócio, a tribo do sacerdócio. todos os sacerdotes eram da tribo de Levi, que é a tribo de Moisés e de Arão. Arão ele é designado sumo sacerdote e então todo sumo sacerdote era da descendência ou da família de Arão. Com o tempo isso vai ganhando dentro do ofício do templo, não ainda no tabernáculo, mas já no tempo quando isso vai ganhando proporções de turnos e coisas, então eles vão separando, os sacerdotes ou aqueles que eram descendentes de Arão, eles estavam mais voltados para a leitura da lei, para o cumprimento dos sacrifícios, aquilo que era mais ligado ao trabalho do templo, do sacrifício e da lei. E o Levita era o trabalho, os demais o trabalho mais secundário, desde a limpeza, quem é que limpava o templo? era diarista? Eram empregados que faziam? Não, eram os Levitas, eram tudo feito dentro do templo pelos Levitas, por aquela tribo. Então, quem é que limpava, quem é que cuidava, quem é que via se o pátio estava ok, sei lá, se tinha que pintar, se tinha que trocar lâmpada, pôr óleo nas coisas? Todo o Levita, então o Levita fazia isso. Mas quando passa ali os dois, verso 31, aconteceu de estar descendo na mesma estrada um sacerdote. Quando viu o homem, passou pelo outro lado. E assim também o Levita, quando chegou ao lugar e viu, passou pelo outro lado. Veja que interessante que nos duas, nos dois, nos dois exemplos que Jesus usa, ele dá uma ênfase de que os dois viram o homem. Quando passaram e viram, vou dar a volta, vou para cá, vou desviar. Eu sei que a gente nunca fez isso, de ver uma necessidade e de se fazer de rogado, passar ao outro lado da rua para fingir que aquilo não tem nada a ver comigo. Mas eles viram. Então, a ideia que me vem é que o sacerdote vinha, e ele vinha descendo do seu turno de trabalho, que era uma semana, o turno de cada um, e possivelmente ele pensou, vai vir um levita aí e ele faz isso. Isso aí é trabalho de gente menos graduada. Eu, sacerdote, vou mexer com isso aí? Não, não, deixa o outro menorzinho fazer. Possivelmente o levita diz, ah, não, eu sou um levita cansado, a semana inteira trabalhando, pesado, agora ainda vou ter que... Não, 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 deixa, tem outro que pode fazer isso. Então, eles olharam, viram o homem, mas eles enxergaram o quê? Um problema, uma dificuldade, um incômodo, isso aí, e eles tinham justificativas para isso, o sacerdote e o levita podiam dizer, mas a gente está cansado, uma semana trabalhando, longe de casa, agora tem que parar para atender, ah, não, não é nossa tarefa. Tem outras pessoas que podem fazer isso. eles podiam dizer, não, mas será que está morto? Se está morto, não posso tocar, porque a lei diz que o sacerdote não pode tocar em cadáver. Posso me tornar impuro? Melhor não tocar, por via das dúvidas, vai que eu toco, aí me contaminei, vamos evitar problemas. Não é do outro lado, eu posso pegar a Covid? É melhor evitar. Eles também podiam olhar e dizer, ah, vai que isso aí é um impuro, vai que é um bandido, vai que é um pecador, eu não posso tocar, vai que é um gentil, quem é gentil, para quem não sabe o que é, é o não judeu, vai que é um samaritano, aí lascou-se tudo, que judeu e samaritano, vai que é um samaritano. Mas interessante que diz que aquele homem fazia o caminho de Jerusalém para Jericó, o mesmo caminho do sacerdote, do levita, e Jericó era uma cidade sacerdotal, o que que significa? quer dizer isso, os sacerdotes moravam em Jericó, dos levitas, então eles cumpriam o seu turno no templo, e vinham e moravam em Jericó, que era próximo, relativamente próximo de Jerusalém. Quem sabe aquele homem não era um levita, um sacerdote, que também estava voltando. Jesus não diz, então a gente também não pode afirmar com toda convicção, mas a gente pode conjecturar, quem sabe não era, diz que era um homem, mas Jesus disse qual era o caminho que ele percorria. E eles assim mesmo, ignoram, assim, não, isso é um problema, a gente não vamos se meter com isso, o caminho de fato era um caminho perigoso naquela época, então eles pediam, a gente vai parar aqui, vai que isso aí é uma armadilha, que é uma isca, aí quando a gente para que eles pulam e assaltam a gente, não, melhor passar, eles viram, mas não enxergaram, ou enxergaram distorcido, e saíram de longe, diz o texto que eles passaram pelo outro lado, Jesus dá essa, eles desviaram o caminho para seguir adiante, e a gente tem feito muitas vezes isso na nossa vida, a gente tem visto necessidades, e a gente finge que não vê, ou a gente se justifica, em que a atitude deles foi a mesma do mestre da lei, não se justifica, quem é o meu próximo? E a gente às vezes está assim, vendo realidade de todas as formas, e a realidade e a necessidade não necessariamente é somente o que está lá na rua, jogado, sem comida, ele tem uma necessidade, e a gente precisa olhar, interpretar e ver o que nós vamos enxergar, mas a necessidade às vezes está do nosso lado, de pessoas tremendamente angustiadas, depressivas, sofrendo, precisando de um abraço, muitas vezes só um abraço, mas a gente não abraça, a gente precisa emprestar, como diz a orelha, para alguém poder ouvir, agora não tenho tempo, eu tenho outras prioridades, tenho outras coisas para fazer, estou cansado, às vezes em casa, marido e mulher, há uma necessidade de ambas as partes, às vezes de se falar e de se ouvir, mas a gente olha para o umbigo e diz, mas agora cheguei tão cansado, seja uma mulher, porque hoje todo mundo quase trabalha fora, se não trabalha fora, trabalha em casa, e que cansa um bocado também, e aí, ah não, e são olhos que só veem a sua necessidade e a sua prioridade, às vezes é filho e pai, um não está preocupado com a realidade do outro, está vendo só a sua, e assim a gente vai vendo que a sociedade vai se deteriorando porque os olhos nossos não enxergam as necessidades, ou não querem enxergar as necessidades um do outro, e por fim então o homem o samaritano verso 33 mas um samaritano estando de viagem chegou onde se encontrava o homem e quando o viu também viu teve piedade dele aproximou-se enfaixou-lhe as feridas derramando nelas vinho e óleo depois colocou sobre o seu próprio animal levou-o para uma hospedaria e cuidou dele cuidou dele no dia seguinte deu dois denários ao hospedeiro e disse-lhe cuide dele quando voltar lhe pagarei todas as despesas que você tiver o interessante nesse texto é que enquanto Jesus diz que o sacerdote e o levita viram aquele homem e na construção do texto vai dizer que eles então desviaram eles mudaram de lado mudaram de caminho para não passar por perto de onde ele estava eles não é que eles chegaram olharam e dizem ah não não vou fazer nada eles possivelmente viram um pouquinho antes e tem alguém caído ali ah não agora eu vou e o samaritano é o inverso o samaritano não estava do mesmo lado ele estava do outro até porque o samaritano já viajava no lado diferente do judeu aquele lado um lado era o lado do judeu caminhar e o outro lado que era mais estragadinho era onde o samaritano devia passar e o texto diz que ele viu e a palavra diz que ele aproximou-se enquanto os outros se desviaram e passaram de longe ele viu e ah não tem alguém caído ali se aproximou mudou de de lado de rum para chegar ali ou seja ele viu um homem caído no chão mas ele enxergou uma necessidade o seu coração diz o texto diz que ele teve piedade dele compaixão se condueu diz poxa o que será que houve e cuidou dele compadeceu se agiu com o amor desinteressado é o amor de jesus colocou o homem no seu animal aí a história ele levou pagou o preço deixou na hospedaria e a pergunta que a gente fica é nós temos olhado para a humanidade para as necessidades com piedade com compaixão hoje a gente tem desviado de caminho será que a gente tem ido em direção aos necessitados como esse homem fez ele mudou a direção para chegar perto ele aproximou-se olha o que tinha mais argumentos para não fazer nada era o samaritano é o que mais tinha argumentos diz ah não está do lado de lá deve ser judeu só pode ser judeu ou romano mas o texto não diz que é romano nem que é judeu diz que é homem mas ele podia imaginar não está do meu eu já tenho que andar do lado de cá já sou desprezado já estou à margem já estou não tenho direito a nada estou aqui ah não é judeu aí eu vou lá capaz do próprio homem achar ruim ainda que eu ajudei porque eu vou ter que tocar nele vou ter que mexer vai que ele tinha desculpas para não fazer não está lá do outro lado vou permanecer aqui porque eles mandaram eu andar nesse lugar ele tinha desculpas mas ele joga fora tudo aquilo que podia trazer para ele justificativa porque o seu coração se apiedou a gente muitas vezes está cheio de justificativas para as coisas mas vazio de piedade a gente muitas vezes olha para a humanidade e não tem um olhar de piedade a gente tem um olhar de julgamento um olhar de condenação um olhar que Jesus não teve ele olhou com piedade ele olhou com amor ele andou na direção ele foi em busca como domingo passado a gente viu ele agiu em favor será que a gente tem agido assim será que você tem agido assim ou será que os olhos nossos tem buscado interesses próprios ou tem se justificado dentro muitas vezes de um contexto religioso não é minha tarefa não é meu papel mas a escritura diz que o que cair a mão para fazer o que eu tenho que fazer conforme as forças e bem feito caiu na mão parece ser uma batata quente joga para alguém e é interessante eu quero encerrar e orar que a gente vê essa realidade na igreja e é óbvio que há pessoas e Deus derrama dons e por meio dos dons a gente vai ter um sentimento de realização de cada tarefa uns vão ter esse dom de agir na área social de agir nesse socorro outros vão ter o dom de ensino outros vão ter o dom da administração de estar aqui a frente e nos abençoar por meio da adoração do louvor e assim espalhado na igreja mas os dons é como se eles fossem pequenas porções de maneira bem simples mas pequenas porções do caráter de Jesus ah, então eu não tenho o dom de misericórdia ah, então eu não preciso agir com misericórdia quem tem o dom de misericórdia ele vai se lançar especificamente em tudo que envolve essa área ah, mas eu não tenho o dom ah, mas eu vou agir com misericórdia porque faz parte do caráter de Cristo forjado em mim e assim tudo mais fosse assim eu não tenho o dom para cantar então eu vou vir para a igreja mas eu tenho a adoração dentro de mim não tenho o talento de cantar ah, eu não tenho o dom de ensino então eu não preciso ensinar ninguém para sermos testemunhas e é ensino mas a gente vai buscando nas escrituras aquilo que pode nos justificar e não aquilo que pode nos levar a prática genuína do evangelho e da imitação de Jesus o que que você tem se justificado o que que os teus olhos tem buscado para se justificar no lugar de fazer de se entregar de se derramar e de deixar Deus agir na vida da gente que essa palavra e essa esse olhar para a história do samaritano ou do bom samaritano possa ficar gravado na mente da gente para nos impulsionar a agir como Jesus agiria é um livro antigo muito famoso que diz em seus passos o que faria Jesus é uma boa pergunta para nós estarmos o tempo todo nos questionando em nossos passos o que faria Jesus nessa situação o que Jesus faria nessa realidade o que Jesus faria dentro dessa realidade hoje nossa de mundo dividido bagunçado o que Jesus faria é o que eu tenho que fazer o que ele faria que o Senhor nos abençoe e aplique no nosso coração a sua palavra o que Jesus faria 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 o que Jesus faria